Fala aí, tudo tranquilo? A Uber anunciou recentemente uma parceria para financiamento de kit GNV para motoristas. Então se você quer reduzir aí a sua despesa com combustível pela metade, assista o vídeo de hoje até o final para ficar por dentro, para entender como é que vai funcionar a novidade. E já clica aqui embaixo no inscrever-se no sininho para você não perder mais nenhuma dica, nenhuma notícia, nenhuma novidade aqui no meu canal. Apesar de no último ano os combustíveis terem aumentado mais de 40% impactando diretamente nas despesas dos motoristas de aplicativo, as tarifas permanecem congeladas. Com isso, cada dia mais os motoristas têm pressionado as empresas para que elas elevem, que elas reajustem as tarifas para compensar esse aumento de despesa para que eles consigam, para que nós consigamos estar recuperando a margem de lucro. Por conta disso, a Uber comunicou recentemente uma parceria com a Fintech Zen para oferecer um serviço aos seus motoristas. Financiamento de kit GNV para quem quiser fazer a conversão. Muitos motoristas sonham com a instalação do kit de GNV no seu carro, por conta aí das possibilidades de reduzirem até 50% a despesa com combustível. Se você não conhece muito GNV, quer saber um pouco mais, quer se aprofundar no assunto, Nesse vídeo aqui eu trago um especialista aqui no canal para tirar todas as dúvidas do pessoal com relação a GNV, a gás natural veicular. Então se você quer saber um pouco mais, assiste esse vídeo aqui depois. Tá gostando desse vídeo? Quer ver mais vídeos meus? Então clica aqui no gostei, porque daí me motiva a fazer mais vídeos para você, ok? Então muitos motoristas sonham com a instalação do kit de GNV no seu carro, só que se assustam, ficam um pouco receosos por conta do alto investimento inicial. Hoje para você instalar um kit de GNV no seu carro, o custo fica em média R$4.000. E isso acaba assustando principalmente quem não tem o dinheiro ou quem não tem crédito na praça. Ao menos até esse momento. Com a ideia de facilitar a instalação para os motoristas, a Uber espera ajudar a reduzir as despesas e com isso aumentar a margem de lucro do motorista sem precisar mexer nas tarifas. Os aplicativos têm muito medo de mexer nas tarifas e fazer um reajuste aí nas tarifas, pois acreditam que isso pode gerar um desequilíbrio entre oferta e demanda. Pode ser que os passageiros comecem a achar o serviço muito caro e com isso a demanda diminui e começa a sobrar oferta, começa a sobrar motorista. Então eles têm bastante receio, consideram muito delicada essa questão de reajuste, de mexer nas tarifas dos passageiros. Por isso que a Uber partiu para essa linha de tentar ajudar a reduzir as despesas para assim não precisar mexer na tarifa. Este programa de financiamento ainda está em fase de desenvolvimento, segundo saiu na revista Exame. E a Uber ainda não explicou muito bem como é que vai funcionar ou quando que isso vai começar. Por enquanto só houve no comunicado o anúncio da parceria para a criação desse serviço de financiamento de kit GMV para motorista. E apesar de ser algo positivo, pois já mostra uma certa preocupação do aplicativo em querer ajudar os motoristas, eu considero essa medida apenas um paliativo. Isso não vai eximir a Uber de estar reajustando as tarifas num curto espaço de tempo. Viabilizar o GNV é bacana, é bom, mas ele só vai atender os motoristas nas cidades que tem GNV, e não são muitas, e também nas cidades que tem GNV com valor atrativo. Tem cidade que infelizmente o GNV é caro, e aí acaba não sendo tão interessante assim a instalação do kit. Mas cidades aqui do sul, litoral, São Paulo principalmente, o preço do GNV é bem interessante, e esse financiamento com certeza vai ajudar. E agora eu quero saber a sua opinião com relação a esse kit, essa medida que a Uber está fazendo, ou está promovendo para ajudar os motoristas. Você aprova, desaprova? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha do kit de GNV da Uber, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein?